Olá, todos bem-vindos de volta ao nosso canal e eu já começo aqui gente abrindo um mamão porque a receita de hoje nós vamos utilizar o mamão e o mamão é tão maravilhoso que você pode utilizar desde a casca do mamão até a polpa. Ah, e a semente não fica de fora não, as sementes também contém propriedades, por isso que eu vou retirar e guardar as sementes porque eu vou utilizar para outros fins gente, é assim, se vocês quiserem um vidro aí, um vídeo olha eu trocando um vídeo aí explicando para vocês como que funciona né, a semente do mamão para que serve, como usar, eu trago para vocês e a casca também eu vou utilizar, por isso eu vou guardar agora eu vou aqui amassar esse aqui pedaço de mamão, estou utilizando o mamão papaya mas você pode utilizar qualquer mamão que você tiver aí na tua casa que for mais fácil, tá bom? não se prenda muito a mamão papaya, mamão formosa, não, não se prenda, use aquele que você tem aí na sua casa você irá amassar aproximadamente duas colheres de sopa de mamão, tá? deixa bem amassadinho porque agora nós vamos acrescentar os próximos ingredientes eu garanto para vocês que vocês estão fazendo aí uma receita poderosa para diminuir as manchas, né? e as marcas de expressões também, aquela ruga na boca, aquela ruga na testa, aquela ruga na mão bora usar aí receita natural para estar reduzindo, né gente? óleo de rícino, você vai precisar do óleo de rícino e vai colocar uma colherzinha de sobremesa, tá bom? e vai misturar muito bem, o óleo de rícino ele é altamente hidratante, totalmente emoliente vai trazer para a tua pele aí muita elasticidade, vai clarear manchas, tá bom? e uma colherzinha pequenininha, já estava esquecendo do óleo aí de amêndoas a aplicação é super simples, basta você aplicar na sua pele depois que fizer um teste alérgico aplicar na pele fazendo movimentos circulares, aplica na sua pele e deixa por 20 minutos em seguida você lava e repete 3 vezes na semana sério gente, essa receita ela é espetacular e eu tenho certeza que sua pele vai te agradecer ficou com alguma dúvida? deixa aí nos comentários que eu volto para te responder enfim e aí e aí e aí